Alô família do canal conheça você também como vai você beleza bom neste momento atravessando aqui o rio dos Frades aquele mesmo rio ali na BR-101 entre Itabela e Monte Pascual né ele deságua aqui próxima Itaporanga entre Caraíba e Trancoso extremo sul da Bahia e essa área aqui né muitos conhecem mas para quem não conhece né uma planície né o proprietário cria búfalos uma fazenda a famosa fazenda dos búfalos Moacir Andrade e nessa época do ano dezembro né vira um mar fica muito bonito né e desde o ano passado aí na última inundação a Prefeitura de Porto Seguro né fez esse aterro aí né aumentou o nível da estrada em aproximadamente dois metros e ficou muito bom já passei aqui outras vezes e foi difícil mas agora tá tranquilo então é isso aí galera né se você gostou do vídeo compartilha curte comente né a gente aceita a sugestão aí e informando também né que o verãozão 2023 iniciando né se essas imagens foram feitas pelo meu irmão Uberlândio né crédito do meu irmão Uberlândio Santoli no dia 30 de dezembro ele foi fazer uma averiguação lá em em cara e tá retornando aqui para coroa vermelha e como podem ver aí né o fluxo muita gente indo para para Caraíba a gente que tá voltando para a real da ajuda fazer a travessia mas é uma região eu particularmente como adoro a natureza gosto muito olha só essa mata aí se aproximando só não sei dizer o que ele é para onde ele remaneja os búfalos né